Vocês viram aí que a deputada estadual Cidinha Campos, do Rio de Janeiro, foi reeleita com 75 mil votos. Mas vamos ver a trajetória dela desde 2002? Em 2002 ela conseguiu 39.500 votos. Em 2006, 53 mil votos. E em 2010 o recorde de 89.500 votos. E agora ela caiu para 75 mil e poucos votos. Aí eu pergunto, por quê? Na minha interpretação, a internet teve um efeito para ela perder votos. Não consigo imaginar uma outra explicação. E por mais que as pessoas falem, a internet não tem esse poder. Essa campanha que a gente fez contra Cidinha Campos, contra a censura que ela pratica na internet, ela teve efeito sim. Ou seja, ela perdeu votos e isso está demonstrado aí. O problema é que ela não foi suficiente para ela perder o número de votos para que ela perca a eleição. Então ela foi reeleita e agora vai voltar mais autoritária e arrogante do que nunca. Então se prepara porque a velha agora vai vir com tudo. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Para demonstrar que a democracia é um sistema completamente falho. E aqui não interessa se é a democracia direta ou representativa ou o que for. Qualquer forma de democracia é falha, é um lixo. Porque ela depende de votação coletiva. Como se para você tomar decisões sobre sua vida precisasse abrir uma votação coletiva. Imagina você levar isso ao extremo, você vai jantar, precisa abrir uma votação. Você vai escolher a roupa que você vai usar, vai escolher o seu trabalho, precisa de uma votação. Isso é ridículo. Indiretamente é isso que a democracia faz. Ou seja, a democracia nada mais é do que um atentado, uma violência, uma agressão contra a liberdade individual. É dizer que a maioria, é dizer que o coletivo está acima do indivíduo. Ou seja, então, se a maioria decidir que é válido censurar vídeos no YouTube, é isso que vai acontecer. Por mais que você proteste, esbraveje, participe de eleições, etc, etc. Você pode passar a vida inteira e não mudar absolutamente nada. Olha que beleza de sistema. Um sistema altamente dependente de imbecis. Digamos assim, o imbecil coletivo, ele toma decisões, na maioria das vezes irracionais e emocionais, e vai levar os piores ao poder. Que é isso que a gente assiste. E mesmo que a Cidinha Campos tivesse perdido, o que ia adiantar? Ia ser ótimo, eu ia achar muito engraçado. Ia fazer um vídeo tão legal pra vocês, se ela tivesse perdido, como não perdeu paciência. Mas o que ia adiantar? Não ia adiantar nada. Veja lá no estado do Rio de Janeiro, quem foi o primeiro? Marcelo Fleixo, o pessoal. O pessoal ainda fica flertando com o pessoal, né? Todos são lixo, todos são parasitas, mas é impressionante como o Brasil gosta de socialista, gosta de ir pelo caminho do atraso. E outra coisa, pra aqueles que defendem a democracia, insistem em defender a democracia, e vão dizer que, ah não, mas é uma mera questão de impedir reeleição, porque a democracia tem que ter alternância de poder. Isso é pura balela, pura besteira. O idiota que fala isso não entende. Não é uma questão de ficar trocando pessoas. O sistema está falho na essência. Você trocar merda por cocô, depois por bosta, não vai mudar nada. Entendeu? Isso é só um diversionismo. Essa coisa de alternância de poder é só uma ilusão de que algo está mudando. Tudo continua da mesma forma. E a questão da censura não depende só da Cidinha Campos. Por que a Cidinha Campos consegue abrir um processo e remover um vídeo, ou tentar ameaçar alguém pra remover? Porque ela está amparada pela Constituição Federal, que muitos de vocês, democratas, imbecis, apoiam. A Constituição prevê ações pedindo indenização por dano moral. Então, enquanto tiver isso lá, qualquer idiota imbecil vai poder abrir uma ação dessa e remover o que ele quiser. É simples assim. Não precisa de mais nada. E nenhum desses aí, candidatos que estão entrando, nem o Aécio, nem Dilma, nem ninguém, está disposto a mudar isso. E mesmo que mudasse, quem disse que a gente tem que ficar esperando o Estado mudar alguma coisa pra você ter liberdade de expressão? Liberdade é um direito natural. É isso que você tem que entender. Então, começa a raciocinar. Eu deixei vários links na descrição. Começa a ler isso aí e começa a pensar por você mesmo. Não faça parte desse coletivo idiota que é arrastado por pessoas com discursos bonitinhos, inflamados e que, enfim, no fundo são vazios. Então, basicamente, a eleição o que é? É um monte de gente sem nada na cabeça, sem saber o que está fazendo, votando em gente famosinha que viu na TV. Ou que a mãe vota, ou a avó vota, e assim vai. É isso que é a democracia. Nada mais que isso. E o resultado é o que você vê aí no dia a dia. Um desastre completo. Então, eu vou resumir esse vídeo com uma simples frase. A democracia é um erro estatístico, porque na democracia decide a maioria e a maioria é formada de imbecis.